Nossa guerra não é religiosa, lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo, somos Alcatala, somos assassinos, então lutamos sem lamentar, nós guerreamos sem compaixão. É a única forma de viver e morrer como são dados. MECO 3-1 para Charlie 2, encarregado. Encarregado, falando. Você há à vista. Acho que nossos apagos são pontuais, coronel. Entendido, 3-1. Neutralizadores estão prontos para atacar. Permissão concedida. Coronel, temos um problema. Já era, Laswell. Já começou. Não até eu disser. Observador para 3-1, informe. Chefe de estação Laswell, mandando tráfego. O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele, mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para o Urze que estão hoje. A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa? Coronel, Laswell. General, meus homens... Mãos, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão a sol. Suas digitais estão por todas as partes, Laswell. Resolva. General, a inteligência é o nosso melhor aliança. Já tentamos, inteligência. Me dê uma arma melhor. John. Laswell. Onde você está? Ocupado. Estou com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York... Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Salvo ouvidas hoje, sargento. Não era para ter acontecido dessa maneira, senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados para que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Está na hora de fechar os punhos e lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso? Tenho alguma, senhor. Ah, Garryph. Você está comigo? Alcatala assumiu a responsabilidade. Sob ordens do grupo no Ur-Ziqistão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da Força de Libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Pus o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do capitão Press? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu estou ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se preparem. Há 48 horas, terroristas roubaram o carregamento de gás russo. Só Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do quê? De ir para a Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos que ir logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o capitão Press. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã está no comando. E o exército russo ainda está aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Os homens do General Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas pra ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao urso e cristão, Alex. Me segue. Agora você está na minha casa, Alex. Eu montei um negócio em cima da base do Barkov. Pra ficar de olho neles. Amigos perto. Inimigos mais ainda. Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do General Barkov. Limitando temporariamente a influência aérea russa no Zikistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrick. Graças às suas informações, localizamos a célula da Alcatala responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Zikistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. O sótão no QG do Alcatala era uma mina de ouro. Parece que encontramos o Lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o Hospital Ramasa do Urzikistão, onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital, enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. Echo 3-1 irá capturar o Lobo para interrogação sobre o gás russo roubado. Comandante, a Alcatala estava atirando no hospital. Está tudo quieto de novo. Mashi, mantém a gente atualizado. Meus soldados confirmaram que o hospital está sob ataque. A Alcatala está usando os civis como escudos humanos. Estão protegendo alguém. Ou algo. Quanto mais se descobre... Área limpa, irmã. O Hadir é o nosso melhor atirador. Pode confiar nele. E no meu pessoal. Os fuzileiros querem uma fatia. Eles vão liderar o ataque. Já disse que a gente ia ajudar. Está cumprindo sua palavra. Eu não faço isso para cumprir a minha palavra. Os invasores do meu país mandam a mínima para a vida humana. O gás mata tudo. Até a comida dos nossos jardins. Se você usa essa tática, é meu inimigo. Sem exceções? Nenhum. A Alcatala trouxe fama negativa para o meu povo. E pagamos caro pelos crimes deles. Quero ver o Lobo sendo punido. Vou me certificar que você vai estar na embaixada para trocar com o Press. E você? Para onde vai quando isso terminar? Para onde me mandarem? Não tem escolha? Não é bem assim. Descansa. Amanhã vai ser um grande dia. E quanto a você e seu pessoal? Ficamos aqui até o amanhecer. Vou cobrir o canto aberto. Hoje é noite. Eles pagam com o sangue. 2-6. Eco está no terceiro convés para o B. Atenção. O ponto de entrada principal está liberado, mas a janela está fechando rápido. Entendido. Pouso em três minutos. 2-6 desligado. Três minutos. Em três minutos, meu pessoal vai ter entrado. Vão matar todos vocês. Eu escolhi te levar com vida. Mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira. Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro está lá fora. Eles vão queimar a cidade se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela. Aí. Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir, já. 3-1 para 2-6 tiros em movimento para proteger o Yave. Mantenha em contato. Vou botar com o açougueiro. Células terroristas na cidade vão esconder eles. Bravo vai passar de casa em casa até achar eles. E meu povo vai ajudar. Se eles tentarem escapar pelas montanhas, só tem um caminho. Tariq el-Muth. A rodovia da morte. Os russos bombardearam ela durante a invasão, matando todo mundo que tentava fugir. Tem um vilarejo no cruzamento. Mandei o Hadir e os soldados dele para lá, para preparar uma emboscada. O Alex e eu vamos nos juntar a eles e tomar posições de ataque em cima da estrada. Esperando. Pelo louco. Quis lutar sem regras. Agora ele quebrou todas. O Hadir foi para o norte. Foi levado por combatentes da Akeia nas colinas. Por vontade própria ou à força? Não sabemos. Desculpa, Farah. Mas o seu irmão... É um terrorista. É um recurso americano. Que está nas mãos de terroristas ou com eles. A luta do Hadir não é a nossa. Ele poderia ter matado todo mundo quando roubou o gás, mas não fez isso. Como sabe disso? Eu estava lá, tentando impedi-lo. Por que não me contou? Pensamos que fosse Alcatala. Não sabíamos que foi ele. Sabemos agora. Hoje à noite a gente vai atrás dele. Eu vou com você. Vai estar caçando o seu irmão. Ele não é meu irmão. Não é mais. O Barcov pedirá uma recompensa por ele. Ah, vamos achar ele primeiro, então. Mais uma complicação e vamos ter guerra com a Rússia. Então, sem complicar. Não é uma boa ideia. Farah. A gente se cuida por aqui. Não é bem isso o que significa. Aqui, sim. Quero a Farah no time. E não é um pedido. Ok. Tem autoridade de execução. Todos vocês. Vamos repassar. Imagens comprovam que Hadir possuía o restante do gás roubado quando fez contato direto com o executor mais brutal do Alcatala, o açougueiro. A vigilância detectou os veículos deles no complexo nas Montanhas Acros, onde acreditamos ser a fortaleza do Nilo. Alex e Farah aguardarão até segunda ordem, enquanto o Bravo 6 lidera a força de ataque para localizar os químicos, encontrar Hadir e eliminá-lo. Alex, se não fosse por mim, hein? Mas eu estou feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho bem executado. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinques vão ter que esperar. Hadir e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Norris, eu pedi para você... Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. O comando atualizou a designação das forças de Farah. Tudo bem, mas... Em português, isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Farah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. Ou o quê? Ou eu vou se enforcar com ela. Kate, essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Do cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar para o Urzi que estão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. Por tudo. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. O que está fazendo é ilegal. O que está fazendo é ilegal. Estaremos prontos. Posso, pessoal, abrir o caminho para o norte. Podem acampar lá. É seguro. Obrigada. A revolução começa agora, irmão. A guerra começa agora, irmão. Até na guerra, boas escolhas. Suízo. Para vocês, voarem dois. Vinte anos de guerra civil. Não tem nada de civil nisso. O Hadir é treinado. Planejado, sequestrado, não importa. Levou o gás para a Rússia. Ele fez isso com a ajuda da Alcatala. Ele tem as conexões e o pessoal... Tá, mas dá para culpar ele. Extraoficialmente, não. Mas isso é maior que ele. Temos duas opções. O que? Avisar Moscou? Ou deixar a Rússia sentir o gosto do próprio Veneto. Muitos inocentes vão morrer. Nas mãos do recurso do oeste. Tá legal. Então vamos direto ao ponto. O que você sugere? Uma visita. Não autorizada? Sim. Quem que vai? Uns velhos amigos. E o sargento? Ele está pronto. Consigo te levar. Depois disso é com você. Só usem armamento, louca. Veja comigo. Ei. Ponto de controle. Pra gente. Por que tem diferença? Estrada bloqueada. Qual é o plano? Ir com tudo. E se não se mexerem? Então a casa vai pegar fogo. Três segundos. É tempo suficiente. Vou dar merda, capitão. O Nicolás safou a gente. E se eles seguirem? Não vão. Chefe. O que a gente está fazendo aqui? Limpando essa bagunça. Com mulheres e crianças? Os rostos do ofício. Eles eram reféns. Quando você tira as luvas, sangue espica nas suas mãos, Kyle. É assim que funciona. E onde a gente traça a linha, senhor? Você traça a linha onde você precisa, sargento. No final do dia, alguém tem que fazer o inimigo temer o escuro. A gente se suja e o mundo permanece limpo. Essa é a missão. Agora, se você está duvidando, eu posso fazer isso sozinho. Não, senhor. Sem nenhuma dúvida. Ótimo. Agora vamos atrás do Hadir antes dele matar o Pákov. Capitão, por favor, diga os planos para Farah. Conte tudo. Você vai ter a sua chance de contar para o mundo inteiro. Eu não ligo para o mundo. Eu fiz isso pela minha irmã. Base para 06. A aeronave aliada se aproximando do sul em 180. Continua o meu observador 1. Copiado. É a Laswell. O que ela está fazendo aqui? Tem coisa aí. Para análise. Fica com você. Tchau, senhor. Que buga é essa? O botão de desligar. Vou me entregar a ele. Para quem? Rússia. Troca de prisioneiros? De um lado, senhor. O que está acontecendo, chefe? Espera aí. Não deixe isso ficar feio, capítulo. E dá um bom motivo. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Sim, senhor. A direção é seu. A informação é minha. O que estiver planejando, eu posso ajudar. Se precisar, eu te contato. Na retaguarda, capitão. Para! Vamos conversar. Eu sei como isso termina, capitão. Não dessa vez. Eles deram o Hadir para os russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, capitão. O Hadir achou o laboratório do Barkov, no leste da Georgia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. O Hadir é muito doido. Pois é, e quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui em casa. Bom, às vezes a melhor defesa... está tudo aqui. Planos, pessoal... Sei. Uma milícia sem relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão. E a culpa seria toda dos terroristas, não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Barkov estiver lá... ele é meu. Essa é uma operação secreta para destruir o laboratório de gás do Barkov. O Nikolai está lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Gary que vamos armar as bombas na tubulação. Fara e Alex, vocês vão receber um detonador do Nikolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas se verem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da Laswell vai cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas expostas lá do norte da ponte. Prepare o ataque. Três segundos antes do impacto. Lin! O que aconteceu? O detonador já era. Já era. Eu vou até lá. E fazer o quê? Acender a fornalha. Não vai conseguir fugir a tempo. Eu sei o que eu estou fazendo. Fara, me escuta. Não, escuta você. Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra. Eu não cheguei tão longe para voltar atrás. Não estou dizendo para voltar atrás. Estou pedindo para me dar a ordem. Não vou fazer isso. Comandante, por favor. Eu não sou sua comandante. Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barkov. Não pode fazer as duas coisas. Passei a minha vida seguindo ordens. Essa é uma em que acredito. Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alex. É uma liderança, Fara. Dê a palavra. Vai. Sim, senhora. Boa sorte. Boa sorte. Chá? Sim, já que eu não tenho um pai tigelado. A Rússia renegou o Barkov. Oh, não tiveram muita escolha, né? Ele está morto. Resolveu boa parte desse problema. Nem tanto. Ainda está lá. Não vai ficar. O general Shepard pegou os arquivos que você pediu. O que é isso, exatamente? Uma força-tarefa. Temos problemas demais. Eu resolvo eles. Financio ajuda, não foras da lei. Toma o seu chá, então. Zakhaev, que era o trono do Barkov. Quase enterrei ele em Pripyat, com o Macmillan. Aquele era o pai. Esse é o filho, Victor. Família adorável. Eles são grandes fãs do Hadhir. Bom, isso explicaria por que ele ainda está vivo. Vão libertar ele. Então me dê o que eu preciso. Quem é a sua equipe? Sargento Garrick. Kyle? Chamam ele de gas. Ele nunca disse nada. John McDevish, S.A.S. Atirador, Demolições. Continua me soube. Por quê? É confidencial. Aí está ele. Simon Riley. Não tem foto. Nunca. Agora o resto. É assunto sigiloso. Só com um acordo. E o nome dessa força-tarefa? Um quadro. Nossa guerra não é religiosa. Lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo. Somos Alcatala. Somos assassinos. Então lutamos sem lamentar. Nós guerriamos sem compaixão. É a única forma de viver e morrer como soldados. É a única forma de viver e morrer como soldados. que é o Máster do nosso padron, o que é o que é o transporte do nosso local? Lutalizador, controlador. Não até eu disser. Observador para 3-1, informe. Chefe de estação Lasso, eu mando no tráfego. O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele. Mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para o Urze que estão hoje. A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa? Coronel, Lasso. General, meus homens... Mãos, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão a sol. Suas digitais estão por todas as partes, Lasso. Resolva. General, a inteligência é o nosso melhor aliança. Já tentamos, inteligência. Me dê uma arma melhor. John. Lasso. Onde você está? Ocupado. Estou com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York... Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Salvo ouvidas hoje, sargento. Não era para ter acontecido dessa maneira, senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados para que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Está na hora de fechar os punhos e lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso? Tenho alguma, senhor. Ah, Garrick. Você está comigo, hein? Alcatala assumiu a responsabilidade. Sob ordens do louco no ursiquistão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da força de libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Pus o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do capitão Press? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu estou ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se prepare. Há 48 horas, terroristas roubaram o carregamento de gás russo. Só Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do quê? De ir para a Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos que ir logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o capitão Press. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã está no comando. E o exército russo ainda está aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Hum. Os homens do General Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas pra ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao urso e cristão, Alex. Vem cedo. Agora você está na minha casa, Alex. Eu montei um negócio em cima da base do Barkov. Pra ficar de olho neles. Amigos perto. Inimigos mais ainda. Alex e as forças da Comandante Karim destruíram a base de operações do General Barkov. Limitando temporariamente a influência aérea russa no Zikistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrick. Graças às suas informações, localizamos a célula da Alcatala responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Zikistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. O sótão no QG do Alcatala era uma mina de ouro. Parece que encontramos o Lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o Hospital Ramasa no Zikistão, onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital, enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. ECO-31 irá capturar o Lobo para interrogação sobre o gás russo roubado. Comandante, a Alcatala estava atirando no hospital. Está tudo quieto de novo. Mashi, mantém a gente atualizado. Meus soldados confirmaram que o hospital está sob ataque. A Alcatala está usando civis como escudos humanos. Estão protegendo a bem. Ou algo. Quanto mais se descobre... Área limpa, irmã. O Hadir é o nosso melhor atirador. Pode confiar nele. E no meu pessoal. Os fuzileiros querem uma fatia. Eles vão liderar o ataque. Já disse que a gente ia ajudar. Está cumprindo sua palavra. Eu não faço isso para cumprir a minha palavra. Os infasores do meu país mandam a mínima para a vida humana. O gás mata tudo. Até a comida dos nossos jardins. Se você usa essa tática, é meu inimigo. Sem exceções? Nenhum. A Alcatala trouxe fama negativa para o meu povo. E pagamos caro pelos crimes deles. Quero ver o lobo sendo punido. Vou me certificar que você vai estar na embaixada para trocar com o press. E você? Para onde vai quando isso terminar? Para onde me mandarem? Não tem escolha? Não é bem assim. Descansa. Amanhã vai ser um grande dia. E quanto a você e seu pessoal? Ficamos aqui até o amanhecer. Vou cobrir o canto aberto. A Alcatala trouxe fama. A Alcatala trouxe fama. Agora vou. A Alcatala trouxe fama. A Alcatala trouxe fama. A Alcatala trouxe fama. Hoje à noite, eles pagão com o sangue. A Alcatala trouxe fama. Eu queria te levar com vida, mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira. Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro está lá fora. Vocês vão queimar as cidades se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela. Aí. Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir, já. 3-1 para 2-6 tiros em movimento para proteger o IAV. Manterei contato. Vou botar com o açougueiro. Células terroristas na cidade vão esconder eles. Bravo vai passar de casa em casa até achar eles. E meu povo vai ajudar. Se eles tentarem escapar pelas montanhas, só tem um caminho. Tarik El Muth. A rodovia da morte. Os russos bombardearam ela durante a invasão, matando todo mundo que tentava fugir. Tem um vilarejo no cruzamento. Mandei o Hadir e os soldados dele para lá, para preparar uma emboscada. O Alex e eu vamos nos juntar a eles e tomar posições de ataque em cima da estrada. Esperando. Pelo louco. Quis lutar sem regras. Agora ele quebrou todas. O Hadir foi para o norte. Foi levado por combatentes da Aquinas Colinas. Por vontade própria ou à força? Não sabemos. Desculpa, Farah. Mas o seu irmão... É um terrorista. É um recurso americano. Que está nas mãos. De terroristas ou com eles? A luta do Hadir não é a nossa. Ele poderia ter matado todo mundo quando roubou o gás, mas não fez isso. Como sabe disso? Eu estava lá, tentando impedi-lo. Por que não me contou? Pensamos que fosse Alcatala. Não sabíamos que foi ele. Sabemos agora. Hoje à noite a gente vai atrás dele. Eu vou com você. Vai estar caçando o seu irmão. Ele não é meu irmão. Não é mais. O Barkov pedirá uma recompensa por ele. Ah, vamos sair primeiro então. Mais uma complicação e vamos ter guerra com a Rússia. Então, sem complicar. Não é uma boa ideia. Farah. A gente se cuida por aqui. Não é bem isso o que significa. Aqui sim. Quero a Farah no time. E não é um pedido. Ok. Tem autoridade de execução. Todos vocês. Vamos repassar. Imagens comprovam que Hadir possuía o restante do gás roubado quando fez contato direto com o executor mais brutal do Alcatala. O açougueiro. A vigilância detectou os veículos deles no complexo nas Montanhas Acros. Onde acreditamos ser a fortaleza aqui. Alex e Farah aguardarão até segunda ordem. Enquanto o Bravo 6 lidera a força de ataque para localizar os químicos, encontrar Hadir e eliminar. Alex. Se não fosse por mim, hein? Mas eu estou feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho bem executado. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinques vão ter que esperar. Hadir e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Norris, eu pedi pra você... Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. O comando atualizou a designação das forças de Farah. Tudo bem, mas em português isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Farah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. O quê? Ou eu vou te enforcar com ela. Kate, essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Tô cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar pro Urzi que estão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. Por tudo. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. O que fazemos é ilegal. O que é ilegal? É ilegal. É ilegal. É ilegal. Clarice, se entende. Estaremos prontos. Posso, pessoal, abrir o caminho para o norte. Podem acampar lá, é seguro. Obrigada. A revolução começa agora, irmão. A guerra começa agora, irmão. Até na guerra, boas escolhas. Suízo. Para vocês, no ar em dois. 20 anos de guerra civil. Não tem nada de civil nisso. O Hadir é treinado. Planejado, sequestrado, não importa. Levou o gás para a Rússia. Ele fez isso com a ajuda da Alcatala. Ele tem as conexões e o pessoal... Tá, mas dá para culpar ele? Extraoficialmente, não. Mas isso é maior que ele. Temos duas opções. O que? Avisar Moscou? Ou deixar a Rússia sentir o gosto do próprio Veneto? Muitos inocentes vão morrer. Nas mãos do recurso do Oeste. Tá legal. Então vamos direto ao ponto. O que você sugere? Uma visita. Não autorizada? Sim. Quem que vai? Uns velhos amigos. E o sargento? Ele está pronto. Consigo te levar. Depois disso é com você. Só usem armamento, Luka. Veja comigo. Ei. Ponto de controle. Muita gente. Por que tem diferença? Estrada bloqueada. Qual é o plano? Ir com tudo. E se não se mexerem? Então a casa vai pegar fogo. Três segundos. É tempo suficiente. Botar a merda, Capitão. O Nicolai safou a gente. E se eles seguirem? Não vão. Chefe. O que a gente está fazendo aqui? Limpando essa bagunça. Com mulheres e crianças? Ossos do ofício. Eles eram reféns. Quando você tira as luvas, sangue espica nas suas mãos, Kyle. É assim que funciona. E onde a gente traça a linha, senhor? Você traça a linha. Onde você precisa, sargento. No final do dia, alguém tem que fazer o inimigo temer o escuro. A gente se suja. E o mundo permanece limpo. Essa é a missão. Agora, se você está duvidando, eu posso fazer isso sozinho. Não, senhor. Sem nenhuma dúvida. Ótimo. Agora vamos atrás do Hadhir antes dele matar o Pákov. Capitão, por favor, diga os planos para a Fara. Conte tudo. Você vai ter a sua chance de contar para o mundo inteiro. Eu não ligo para o mundo. Eu fiz isso pela minha irmã. Base para 06. A aeronave aliada se aproximando do Sul em 180. Continua o observador 1. Copiado. É a Laswell. O que ela está fazendo aqui? Tem coisa aí. Para análise. Fica com você. Tchau, senhor. Que pulga é essa? Um botão de desligar. Vou me entregar aí. Para quem? Rússia. Troca de prisioneiros? De um lado, senhor. O que está acontecendo, chefe? Espera aí. Não deixe isso ficar feio, capitão. E dá um bom motivo. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Sim, senhor. A direção. A informação é... O que estiver planejando, eu posso ajudar. Se precisar, eu te contato. Na retaguarda, capitão. Para. Vamos conversar. Eu sei como isso termina, capitão. Não dessa vez. Eles deram o Hadir para os russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, capitão. O Hadir achou o laboratório do Barcov, no leste da Georgia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. O Hadir é muito doido. Pois é. E quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui, em casa. Bom, às vezes a melhor defesa... Está tudo aqui. Planos, pessoal. Sei. Uma milícia sem relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão. E a culpa seria toda dos terroristas, não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Barcov estiver lá, ele é meu. Essa é uma operação secreta para destruir o laboratório de gás do Barcov. O Nikolai está lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Gary que vamos armar as bombas na tubulação. Farah e Alex, vocês vão receber um detonador do Nikolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas se verem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da LASOE vai cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas expostas lá do norte da ponte. Prepare o ataque. Três segundos antes do impacto. O que aconteceu? O detonador já era. Já era. Eu vou até lá. E fazer o quê? Acender a fornalha. Não vai conseguir fugir a tempo. Eu sei o que eu estou fazendo. Farah, me escuta. Não, escuta você. Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra. Eu não cheguei tão longe para voltar atrás. Não estou dizendo para voltar atrás. Estou pedindo para me dar a ordem. Não vou fazer isso. Comandante, por favor. Eu não sou sua comandante. Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barcov. Não pode fazer as duas coisas. Passei a minha vida seguindo ordens. Essa é uma em que acredito. Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alex. É uma liderada, Farah. Dê a palavra. Sim, senhora. Boa sorte. Chá? Sim, já que eu não tenho um pá entigelado. A Rússia renegou o Barcov. Bom, não tiveram muita escolha, né? Ele está morto. Resolveu boa parte desse problema. Nem tanto. Ainda está lá. Não vai ficar. O General Shepard pegou os arquivos que você pediu. O que é isso, exatamente? Uma força-tarefa. Temos problemas demais. Eu resolvo eles. Financio ajuda, não fora da lei. Toma o seu chá, então. Sakhaev quer o trono do Barcov. Quase enterrei ele em Pripyat, com o Macmillan. Aquele era o pai. Esse é o filho, Victor. Família adorável. Eles são grandes fãs do Hathir. Bom, isso explicaria por que ele ainda está vivo. Vão libertar ele. Então me dê o que eu preciso. Quem é a sua equipe? Sargento Garrick. Kyle? Chamam ele de gas. Ele nunca disse nada. John McDevish, S.A.S. Atirador, demolições. Condinome, Soap. Por quê? É confidencial. Aí está ele. Simon Riley. Não tem foto. Nunca. Agora o resto. É assunto sigiloso. Só com um acordo. E o nome dessa força-tarefa? Um quadro. Nossa guerra não é religiosa. Lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo. Somos Alcatala. Somos assassinos. Então lutamos sem lamentar. Nós guerreamos sem compaixão. É a única forma de viver. E morrer como soldados. Somos soldados. Eco 3-1 para Charlie 2, encarregado. Encarregado falando. C.A. à vista. Acho que nossos aparelhos são pontuais, coronel. Entendido, 3-1. Neutralizadores estão prontos para atacar. Permissão concedida. Coronel, temos um problema. Já era, Laswell. Já começou. Não até eu disser. Observador para 3-1, informe. Chefe de estação Laswell, mandando o tráfego. O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele. Mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos por ursí que estão hoje. A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa? Coronel, Laswell. General, meus homens estão... Mãos, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão a solta. Suas digitais estão por todas as partes, Laswell. Resolva. General, a inteligência é o nosso melhor aliança. Já tentamos inteligência. Me dê uma arma melhor. John. Laswell. Onde você está? Ocupado. Estou com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York... Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Salvo ouvidas hoje, sargento. Não era para ter acontecido dessa maneira, senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados para que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Está na hora de fechar os punhos e lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso? Tenho alguma, senhor. Ah, Garrick. Você está comigo. Alcatala assumiu a responsabilidade. Sob ordens do louco, ursique estão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da Força de Libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Pus o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do capitão Press? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu estou ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se prepare. Há 48 horas, terroristas roubaram o carregamento de gás russo. Só Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do quê? De ir para a Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos que ir logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o capitão Price. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro, a minha irmã está no comando. E o exército russo ainda está aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Os homens do general Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas para ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao ursiquistão, Alex. Bem-vindo. Agora você está na minha casa, Alex. Eu montei um negócio em cima da base do barco. Para ficar de olho neles. Amigos perto, inimigos mais ainda. Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do general Barkov, limitando temporariamente a influência aérea russa no ursiquistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrick, graças às suas informações, localizamos a célula da Alcatala responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o lobo tiver com o gás russo roubado no ursiquistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. O sótão no QG do Alcatala era uma mina de ouro. Parece que encontramos o lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o hospital Ramasa no ursiquistão, onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital, enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. ECO-3-1 irá capturar o lobo para interrogação sobre o gás russo roubado. Comandante, a Alcatala estava atirando no hospital. Está tudo quieto de novo. Mashi, mantém a gente atualizado. Meus soldados confirmaram que o hospital está sob ataque. A Alcatala está usando civis como escudos humanos. Estão protegendo alguém. Ou algo. Quanto mais se descobre... Área limpa, irmã. O Hadir é nosso melhor atirador. Pode confiar nele. E no meu pessoal. Os fuzileiros querem uma fatia. Eles vão liderar o ataque. Já disse que a gente ia ajudar. Está cumprindo sua palavra. Eu não faço isso para cumprir a minha palavra. Os invasores do meu país mandam a mínima para a vida humana. O gás mata tudo. Até a comida dos nossos jardins. Se você usa essa tática, é meu inimigo. Sem exceções. Nenhum. A Alcatala trouxe fama negativa para o meu povo. E pagamos caro pelos crimes deles. Quero ver o lobo sendo punido. Vou me certificar que você vai estar na embaixada para trocar com o press. E você? Para onde vai quando isso terminar? Para onde me mandarem? Não tem escolha? Não é bem assim. Descansa. Amanhã vai ser um grande dia. E quanto a vocês, seu pessoal? Ficamos aqui até o amanhecer. Vou cobrir o canto aberto. Hoje é noite. Eles pagam com o sangue. 2-6. Eco está no terceiro convés para o B. Atenção. O ponto de entrada principal está liberado, mas a janela está fechando rápido. Entendido? Pouso em três minutos. 2-6 desligado. Três minutos. Em três minutos, meu pessoal vai ter entrado. Vão matar todos vocês. Eu escolhi te levar com vida. Mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira. Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro está lá fora. Eles vão queimar as cidades se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela. Aí. Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir já. 3-1 para 2-6 tiros em movimento para proteger o Yaveba. Terei contato. Eu vou botar com o açougueiro. Células terroristas na cidade vão esconder eles. Bravo vai passar de casa em casa até achar eles. E meu povo vai ajudar. Se eles tentarem escapar pelas montanhas, só tem um caminho. Tariq Al-Muth. Tariq Al-Muth. A rodovia da morte. Os russos bombardearam ela durante a invasão, matando todo mundo que tentava fugir. Tem um vilarejo no cruzamento. Mandei o Hadir e os soldados dele para lá, para preparar uma emboscada. O Alex e eu vamos nos juntar a eles e tomar posições de ataque em cima da estrada. Esperando. Pelando. Quis lutar sem regras. Agora ele quebrou todas. O Hadir foi para o norte. Foi levado por combatentes da Akeia nas colinas. Por vontade própria ou à força? Não sabemos. Desculpa, Farah. Mas o seu irmão... É um terrorista. É um recurso americano. Que está nas mãos de terroristas ou com eles? A luta do Hadir não é a nossa. Ele poderia ter matado todo mundo quando roubou o gás, mas não fez isso. Como sabe disso? Eu estava lá, tentando impedi-lo. Por que não me contou? Pensamos que fosse Al-Katala. Não sabíamos que foi ele. Sabemos agora. Hoje à noite a gente vai atrás dele. Eu vou com você. Vai estar caçando o seu irmão. Ele não é meu irmão. Não é mais. O Barcov pedirá uma recompensa por ele. Ah, vamos achar ele primeiro, então. Mais uma complicação e vamos ter guerra com a Rússia. Então, sem complicar. Não é uma boa ideia. Farah. A gente se cuida por aqui. Não é bem isso que significa. Aqui, sim. Quero a Farah no time. E não é um pedido. Ok. Tem autoridade de execução. Todos vocês. Vamos repassar. Imagens comprovam que Hadir possuía o restante do gás roubado quando fez contato direto com o executor mais brutal do Al-Katala, o açougueiro. A vigilância detectou os veículos deles no Complexo das Montanhas Acros, onde acreditamos ser a fortaleza aqui. Alex e Farah aguardarão até segunda ordem, enquanto o Bravo 6 lhe der a força de ataque para localizar os químicos, encontrar Hadir e eliminá-lo. Alex, se não fosse por mim, hein? Mas eu estou feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho bem executado. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinques vão ter que esperar. Hadir e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Norris, eu pedi pra você... Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. O comando atualizou a designação das forças de Farah. Tudo bem, mas... Em português, isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Farah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. Ou o quê? Ou eu vou se enforcar com ela. Kate, essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Do cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar pro Urzi que estão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte é boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. Por tudo. A renda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. Se inscreva no canal. Sigam pro norte. Evitem a estrada. Pravo 6 pra cobalto 4. Tripulação a postos. 10 minutos. Ok, fique em ordem. Rápido, até o Barcov vir atrás dos mortos dele. E a Lata Zerna? Tá, vale. Ele vai fazer vocês pagarem por isso. Ele que vai pagar. Estaremos prontos. Posso, pessoal, abrir o caminho para o norte? Podem acampar lá, é seguro. Obrigada. A revolução começa agora, irmão. A guerra começa agora, irmão. Até na guerra, boas escolhas. Suízo. Para vocês, voarem dois. Vinte anos de guerra civil. Não tem nada de civil nisso. O Hadir é treinado. Planejado, sequestrado, não importa. Levou o gás para a Rússia. Ele fez isso com a ajuda da Alcatala. Ele tem as conexões e o pessoal... Tá, mas dá para culpar ele? Extraoficialmente, não. Mas isso é maior que ele. Temos duas opções. Que? Avisar Moscou? Ou deixar a Rússia sentir o gosto do próprio Veneto. Muitos inocentes vão morrer. Nas mãos de um recurso do Oeste. Tá legal. Então vamos direto ao ponto. O que você sugere? Uma visita. Não autorizada? Sim. Quem que vai? Uns velhos amigos. E o Sargento? Ele tá pronto. Consigo te levar. Depois disso é com você. Só usem armamento, Luka. Veja comigo. Ei, ponto de controle. Pra gente? Por que tem diferença? Estrada bloqueada. Qual é o plano? Ir com tudo. E se não se mexerem? Então a casa vai pegar fogo. Três segundos. É tempo suficiente. Vou dar merda, Capitão. O Nicolás safou a gente. E se eles seguirem? Não vão. Chefe. O que a gente tá fazendo aqui? Limpando essa bacosa. Com mulheres e crianças? Ossos do ofício. Eles eram reféns. Quando você tira as luvas, sangue espica nas suas mãos, Kyle. É assim que funciona. E onde a gente traça a linha, senhor? Você traça a linha. Onde você precisa, sargento? No final do dia, alguém tem que fazer o inimigo temer o escuro. A gente se suja. E o mundo permanece limpo. Essa é a missão. Agora, se você tá duvidando, eu posso fazer isso sozinho. Não, senhor. Sem nenhuma dúvida. Ótimo. Agora, vamos atrás do Hagir antes dele matar o Pákov. Capitão, por favor, diga os planos pra Farah. Conte tudo. Você vai ter a sua chance de contar pro mundo inteiro. Eu não ligo pro mundo. Eu fiz isso pela minha irmã. Pase para 06. A aeronave aliada se aproximando do sul em 180. Continua o observador 1. Tô piado. É a Laswell. O que ela tá fazendo aqui? Tem coisa aí. Pra análise. Fica com você. Tchê, senhor. Que porra é essa? Um botão de desligar. Vou me entregar aí. Pra quem? Rússia. Troca de prisioneiros? De um lado, senhor. O que tá acontecendo, chef? Espera aí. Não deixe isso ficar feio, capitão. E dá um bom motivo. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Sim, senhor. A direção. A informação é aqui. O que estiver planejando, eu posso ajudar. Se precisar, eu te contato. Na retaguarda, capitão. Para! Vamos conversar. Eu sei como isso termina, capitão. Não dessa vez. Eles deram Hadir pros russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, capitão. O Hadir achou o laboratório do Párkov, no leste da Georgia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. O Hadir é muito doido. Pois é, e quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui, em casa. Bom, às vezes a melhor defesa... Está tudo aqui. Planos, pessoal... Sei. Uma milícia sem relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão. E a culpa seria toda dos terroristas, não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Párkov estiver lá... Ele é meu. Essa é uma operação secreta para destruir o laboratório de gás do Párkov. O Nikolai está lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Gary que vamos armar as bombas na tubulação. Fara e Alex, vocês vão receber um detonador do Nikolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas se verem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da LASOE vai cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas expostas lá do norte da ponte. Prepare o ataque. Três segundos antes do impacto. Lin! O que aconteceu? O detonador já era. Já era. Eu vou até lá. E fazer o quê? Acender a fornalha. Não vai conseguir fugir a tempo. Eu sei o que eu estou fazendo. Fara, me escuta. Não, escuta você. Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra. Eu não cheguei tão longe para voltar atrás. Não estou dizendo para voltar atrás. Estou pedindo para me dar a ordem. Não vou fazer isso. Comandante, por favor. Eu não sou sua comandante. Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barcov. Não pode fazer as duas coisas. Passei a minha vida seguindo ordens. Essa é uma em que acredito. Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alex. É uma liderança, Fara. Dê a palavra. Vai. Sim, senhora. Boa sorte. Boa sorte. Chá? Sim, já que eu não tenho um pá entigelado. A Rússia renegou o Barcov. Bom, não tiveram muita escolha, né? Ele está morto. Resolveu boa parte desse problema. Nem tanto. Ainda está lá. Não vai ficar. O General Shepard pegou os arquivos que você pediu. O que é isso, exatamente? Uma força-tarefa. Temos problemas demais. Eu resolvo eles. Financio ajuda, não foras da lei. Toma o seu chá, então. Zakaev quer o trono do Barcov. Quase enterrei ele em Pripyat, com o Macmillan. Aquele era o pai. Esse é o filho, Victor. Família adorável. Eles são grandes fãs do Hadhir. Bom, isso explicaria por que ele ainda está vivo. Vão libertar ele. Então me dê o que eu preciso. Quem é a sua equipe? Sargento Garrick. Kyle? Chamam ele de gas. Ele nunca disse nada. John McDevish, S.A.S. Atirador, demolições. Codinome, Soap. Por quê? É confidencial. Aí está ele. Simon Riley. Não tem foto. Nunca. Agora o resto. É assunto sigiloso. Só com um acordo. E o nome dessa força-tarefa? Um quadro. Nossa guerra não é religiosa. Lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo. Somos Alcatala. Somos assassinos. Então lutamos sem lamentar. Nós guerriamos sem compaixão. É a única forma de viver. E morrer. Como soldados. Eco 3-1 para Charlie 2, encarregado. Encarregado, falando. C.A., à vista. Acho que nossos aparelhos são pontuais, coronel. Entendido, 3-1. Neutralizadores estão prontos para atacar. Permissão concedida. Coronel, temos um problema. Já era, Laswell. Já começou. Não até eu disser. Observador para 3-1, informe. Chefe de estação Laswell, mandou no tráfego. O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele. Mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para o urso que estão hoje. A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa? Coronel, Laswell. General, meus homens... Lawrence, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão a sol. Suas digitais estão por todas as partes, Laswell. Resolva. General, a inteligência é o nosso melhor aliança. Já tentamos, inteligência. Me dê uma arma melhor. John. Laswell. Onde você está? Estou ocupado. Estou com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York... Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Salvo ouvidas hoje, sargento. Não era para ter acontecido dessa maneira, senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados para que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Está na hora de fechar os punhos e lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso? Tenho alguma, senhora. Ah, Garrick. Você está comigo. Alcatala assumiu a responsabilidade. Sob ordem, estou louco no urso e cristão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da força de libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Pus o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do capitão Press? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu estou ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se prepara. Há 48 horas, terroristas roubaram o carregamento de gás russo. Só Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do quê? De ir para a Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos aqui logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o capitão Press. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã está no comando. E o exército russo ainda está aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Hum. Os homens do General Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas pra ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao urso e cristão, Alex. Me segue. Agora você está na minha casa, Alex. Eu montei um negócio em cima da base do barco. Pra ficar de olho neles. Amigos perto, inimigos mais ainda. Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do General Barkov, limitando temporariamente a influência aérea russa no Zikistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrick, graças às suas informações, localizamos a célula da Alcatala responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Zikistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. O sótão no QG do Alcatala era uma mina de uro. Parece que encontramos o Lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o Hospital Ramasa no Zikistão, onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital, enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. Echo 3-1 irá capturar o Lobo para interrogação sobre o gás russo roubado. Comandante, a Alcatala estava atirando no hospital. Está tudo quieto de novo. Mashi, mantenha a gente atualizado. Meus soldados confirmaram que o hospital está sob ataque. A Alcatala está usando civis como escudos humanos. Estão protegendo alguém. Ou algo. Quanto mais se descobre... Área limpa, irmã. O Hadir é o nosso melhor atirador. Pode confiar nele. E no meu pessoal. Os fuzileiros querem uma fatia. Eles vão liderar o ataque. Já disse que a gente ia ajudar. Está cumprindo a sua palavra. Eu não faço isso para cumprir a minha palavra. Os invasores do meu país mandam a mínima para a vida humana. O gás mata tudo. Até a comida dos nossos jardins. Se você usa essa tática, é meu inimigo. Sem exceções? Nenhum. A Alcatala trouxe fama negativa para o meu povo. E pagamos caro pelos crimes deles. Quero ver o lobo sendo punido. Vou me certificar que você vai estar na embaixada para trocar com o Price. E você? Para onde vai quando isso terminar? Para onde me mandarem? Não tem escolha? Não é bem assim. Descansa. Amanhã vai ser um grande dia. E quanto a você e seu pessoal? Ficamos aqui até o amanhecer. Vou cobrir o canto aberto. Hoje à noite, eles pagam com o sangue. 2-6, Echo está no terceiro convés para o B. Atenção, o ponto de entrada principal está liberado, mas a janela está fechando rápido. Entendido. Pouso em três minutos. 2-6 desligado. Três minutos. Em três minutos, meu pessoal vai ter entrado. Vão matar todos vocês. Eu escolhi te levar com vida. Mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira. Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro está lá fora. Eles vão queimar as cidades se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela. Aí. Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir já. 3-1 para 2-6 tiros. Em movimento para proteger o Yaveba. Terei contato. Eu vou botar com o açougueiro. Células terroristas na cidade vão esconder eles. Bravo vai passar de casa em casa até achar eles. E meu povo vai ajudar. Se eles tentarem escapar pelas montanhas, só tem um caminho. Tarik El Muth. A rodovia da morte. Os russos bombardearam ela durante a invasão, matando todo mundo que tentava fugir. Tem um vilarejo no cruzamento. Mandei o Hadir e os soldados dele para lá, para preparar uma emboscada. O Alex e eu vamos nos juntar a eles e tomar posições de ataque em cima da estrada. Esperando. Pelando. Quis lutar sem regras. Agora ele quebrou todas. O Hadir foi para o norte. Foi levado por combatentes da Akeia nas colinas. Por vontade própria ou à força? Não sabemos. Desculpa, Farah. Mas o seu irmão... É um terrorista. É um recurso americano. Que está nas mãos de terroristas ou com eles. A luta do Hadir não é a nossa. Ele poderia ter matado todo mundo quando roubou o gás, mas não fez isso. Como sabe disso? Eu estava lá, tentando impedi-lo. Por que não me contou? Pensamos que fosse Alcatala. Não sabíamos que foi ele. Sabemos agora. Hoje à noite a gente vai atrás dele. Eu vou com você. Vai estar caçando o seu irmão. Ele não é meu irmão. Não é mais. O Barkov pedirá uma recompensa por ele. Ah, vamos achar ele primeiro, então. Mais uma complicação e vamos ter guerra com a Rússia. Então, sem complicar. Não é uma boa ideia. Farah. A gente se cuida por aqui. Não é bem isso o que significa. Aqui, sim. Quero a Farah no time. E não é um pedido. Ok. Tem autoridade de execução. Todos vocês. Vamos repassar. Imagens comprovam que Hadir possuiu o restante do gás roubado quando fez contato direto com o executor mais brutal do Alcatala. O açougue. A vigilância detectou os veículos deles no Complexo das Montanhas Acros, onde acreditamos ser a fortaleza aqui. Alex e Farah aguardarão até segunda ordem. Enquanto o Bravo 6 lidera a força de ataque para localizar os químicos, encontrar Hadir e eliminá-lo. Alex, se não fosse por mim, hein? Mas eu estou feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho bem executado. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinques vão ter que esperar. Hadir e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Norris, eu pedi pra você... Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. O comando atualizou a designação das forças de Farah. Tudo bem, mas... Em português, isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Farah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. O quê? Ou eu vou se enforcar com ela. Kate, essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Do cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar pro Urzi que estão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. Por tudo. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. O que está fazendo é ilegal. Estaremos prontos. Posso, pessoal, abrir o caminho pro norte. Podem acampar lá. É seguro. Obrigada. A revolução começa agora, irmão. A guerra começa agora, irmão. Até na guerra, boas escolhas. Suízo. Para vocês, voarem dois. 20 anos de guerra civil. Não tem nada de guerra civil nisso. O Hadir é treinado. Planejado, sequestrado, não importa. Levou o gás pra Rússia. Ele fez isso com a ajuda da Alcatala. Ele tem as conexões e o pessoal... Tá, mas dá pra culpar ele? Extraoficialmente, não. Mas isso é maior que ele. Temos duas opções. O quê? Avisar Moscou? Ou deixar a Rússia sentir o gosto do próprio veneno. Muitos inocentes vão morrer. Nas mãos de um recurso do oeste. Tá legal. Então vamos direto ao ponto. O que você sugere? Uma visita. Não autorizada? Sim. Quem que vai? Uns velhos amigos. E o sargento? Ele tá pronto. Consigo te levar. Depois disso é com você. Só usem armamento, Luka. Este comigo. E aí, ponto de controle. Muita gente. Por que tem diferença? Estrada bloqueada. Qual é o plano? Ir com tudo. E se não se mexerem? Então a caça vai pegar fogo. Três segundos. É tempo suficiente. Puta a merda, capitão. O Nicolás safou a gente. E se eles seguirem? Não vão. Chefe. O que a gente tá fazendo aqui? Limpando essa batonça. Com mulheres e crianças. Passos do ofício. Eles eram reféns. Quando você tira as luvas, sangue espica nas suas mãos, Kyle. É assim que funciona. E onde a gente traça a linha, senhor? Você traça a linha. Onde você precisa, sargento. No final do dia, alguém tem que fazer o inimigo temer o escuro. A gente se suja e o mundo permanece limpo. Essa é a missão. Agora, se você tá duvidando, eu posso fazer isso sozinho. Não, senhor. Sem nenhuma dúvida. Ótimo. Agora vamos atrás do Hadir antes dele matar o Pákov. Capitão, por favor, diga os planos pra Phara. Conte tudo. Você vai ter a sua chance de contar pro mundo inteiro. Eu não ligo pro mundo. Eu fiz isso pela minha irmã. Base para 106. A aeronave aliada se aproximando do sul em 180. Continua o observador. Copiado. É a Laswell. O que ela tá fazendo aqui? Tem coisa aí. Pra análise. Fica com você. Tchau, senhor. Que pulga é essa? O botão de desligar. Vou me entregar aí. Pra quem? Rússia. Troca de prisioneiros? De um lado, sou. O que tá acontecendo, chefe? Espera aí. Não deixe isso ficar feio, Capitão. E dá um bom motivo. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Sim, senhor. Arte. A direção. A informação é aqui. O que estiver planejando, eu posso ajudar. Se precisar, eu te contato. Na retaguarda, Capitão. Para! Vamos conversar. Eu sei como isso termina, Capitão. Não dessa vez. Eles deram Hadir pros russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, Capitão. O Hadir achou o laboratório do Párkov, no leste da Shioachia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. O Hadir é muito doido. Pois é, e quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, Capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui em casa. Bom, às vezes a melhor defesa. Tá tudo aqui. Planos, pessoal. Sei. Uma milícia sem relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão. E a culpa seria toda dos terroristas, não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Párkov estiver lá, ele é meu. Essa é uma operação secreta para destruir o laboratório de gás do Párkov. O Nikolai está lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Gary que vamos armar as bombas na tubulação. Fara e Alex, vocês vão receber um detonador do Nikolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas se verem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da Laswell vai cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas expostas lá do norte da ponte. Prepare o ataque. Três segundos antes do impacto. Lin! O que aconteceu? O detonador já era. Já era. Eu vou até lá. E fazer o quê? Acender a fornalha. Não vai conseguir fugir a tempo. Eu sei o que eu estou fazendo. Fara. Me escuta. Não, escuta você. Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra. Eu não cheguei tão longe pra voltar atrás. Não tô dizendo pra voltar atrás. Tô pedindo pra me dar a ordem. Não vou fazer isso. Comandante, por favor. Eu não sou sua comandante. Então quem é? Por que alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barcov? Não pode fazer as duas coisas. Passei a minha vida seguindo ordens. Essa é uma em que acredito. Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alex. É uma lidernada, Fara. Dê a palavra. Vai. Sim, senhora. Boa sorte. Chá? Sim, já que eu não tenho um pá entigelado. A Rússia renegou o Barcov. Oh, não tiveram muita escolha, né? Ele tá morto. Resolveu boa parte desse problema. Nem tanto. Ainda tá lá. Não vai ficar. O general Shepard pegou os arquivos que você pediu. O que é isso exatamente? Uma força-tarefa. Temos problemas demais. Eu resolvo eles. Financio ajuda, não foras da lei. Toma o seu chá, então. Sakhaev, que era o trono do Barcov. Quase enterrei ele em Pripyat, com o Macmillan. Aquele era o pai. Esse é o filho, Victor. Família adorável. Eles são grandes fãs do Hadjir. Bom, isso explicaria por que ele ainda tá vivo. Vão libertar ele. Então me dê o que eu preciso. Quem é a sua equipe? Sargento Garrick. Kyle. Chamam ele de Guess. Ele nunca disse nada. John McDevish, SAS, atirador, demolições. Codinome Soap. Por quê? É confidencial. Aí tá ele. Simon Riley. Não tem foto. Nunca. Agora o resto. É assunto sigiloso. Só com um acordo. E o nome dessa força-tarefa? 1-4. Nossa guerra não é religiosa. Lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo. Somos Alcatala. Somos assassinos. Então lutamos sem lamentar. Nós guerriamos sem compaixão. É a única forma de viver e morrer como soldados. É a única forma de viver e morrer como soldados. Encarregado falando. Você é à vista. Acho que nossos aparelhos são pontuais, coronel. Entendido, 3-1. Neutralizadores estão prontos para atacar. Permissão concedida. Coronel, temos um problema. Já era, Laswell. Já começou. Não até eu disser. Observador para 3-1, informe. Chefe de estação Laswell, mandando o tráfego. O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele. Mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos por ursí que estão hoje. A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa? Coronel, Laswell. General, meus homens... Lawrence, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão a solto. Suas digitais estão por todas as partes, Laswell. Resolva. General, a inteligência é o nosso melhor alianço. Já tentamos, inteligência. Me dê uma arma melhor. John. Laswell. Onde você está? Estou ocupado. Estou com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York... Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Salvou vidas hoje, sargento. Não era para ter acontecido dessa maneira, senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados para que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então, por que continuamos com as mãos atadas? Está na hora de fechar os punhos e lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso? Tenho alguma, senhor. Ah, Garrick. Você está comigo. Alcatala assumiu a responsabilidade. Sob ordens do louco, no urso e cristão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da Força de Libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Pus o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do capitão Press? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu estou ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se preparem. Há 48 horas, terroristas roubaram o carregamento de gás russo. Só Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do quê? De ir para a Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos que ir logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o capitão Price. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã está no comando. E o exército russo ainda está aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Os homens do General Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas pra ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao Orsi Cristão, Alex. Me segue. Agora você está na minha casa, Alex. Eu montei um negócio em cima da base do barco. Pra ficar de olho neles. Amigos perto. Inimigos mais ainda. Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do General Barkov. Limitando temporariamente a influência aérea russa no Zikistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrick, graças às suas informações, localizamos a célula da Alcatala responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Zikistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. O sótão no QG do Alcatala era uma mina de ouro. Parece que encontramos o lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o Hospital Ramasa no Zikistão, onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital, enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. Echo 3-1 irá capturar o lobo para interrogação sobre o gás russo roubado. Comandante, a Alcatala estava atirando no hospital. Está tudo quieto de novo. Mashi, mantenha a gente atualizado. Meus soldados confirmaram que o hospital está sob ataque. A Alcatala está usando os civis como escudos humanos. Estão protegendo alguém. Ou algo. Quanto mais se descobre... Área limpa, irmã. O Hadir é o nosso melhor atirador. Pode confiar nele. E no meu pessoal. Os fuzileiros querem uma fatia. Eles vão liderar o ataque. Já disse que a gente ia ajudar. Está cumprindo sua palavra. Eu não faço isso para cumprir a minha palavra. Os invasores do meu país mandam a mínima para a vida humana. O gás mata tudo. Até a comida dos nossos jardins. Se você usa essa tática, é meu inimigo. Sem exceções? Nenhum. A Alcatala trouxe fama negativa para o meu povo. E pagamos caro pelos crimes deles. Quero ver o lobo sendo punido. Vou me certificar que você vai estar na embaixada para trocar com o press. E você? Para onde vai quando isso terminar? Para onde me mandarem? Não tem escolha? Não é bem assim. Descansa. Amanhã vai ser um grande dia. E quanto a vocês, seu pessoal? Ficamos aqui até o amanhecer. Vou cobrir o canto aberto. Ficamos aqui. Hoje é noite. Eles pagam com o sangue. 2-6. Eco está no terceiro convés para o B. Atenção. O ponto de entrada principal está liberado, mas a janela está fechando rápido. Entendido. Pouso em três minutos. 2-6 desligado. Três minutos. Em três minutos, meu pessoal vai ter entrado. Vão matar todos vocês. Eu escolhi te levar com vida. Mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira. Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro está lá fora. Eles vão queimar as cidades se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela. Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir, já. Um, três, um, para dois, seis tiros. Em movimento para proteger o Yaveba. Terei contato. Eu vou botar com o açougueiro. Estrada, esperando pelo mundo. Quis lutar sem regras. Agora ele quebrou todas. O Hadjir foi para o norte. Foi levado por combatentes da Aquia nas colinas. Por vontade própria ou à força? Não sabemos. Desculpa, Farah. Mas o seu irmão é um terrorista. É um recurso americano. Que está nas mãos de terroristas ou com eles. A luta do Hadjir não é a nossa. Ele poderia ter matado todo mundo quando roubou o gás, mas não fez isso. Como sabe disso? Eu estava lá, tentando impedi-lo. Por que não me contou? Pensamos que fosse Alcatala. Não sabíamos que foi ele. Sabemos agora. Hoje à noite a gente vai atrás dele. Eu vou com você. Vai estar caçando o seu irmão. Ele não é meu irmão. Não é mais. O Barkov pedirá uma recompensa por ele. Ah, vamos achar ele primeiro, então. Mais uma complicação e vamos ter guerra com a Rússia. Então, sem complicar. Não é uma boa ideia, Farah. A gente se cuida por aqui. Não é bem isso o que significa. Aqui, sim. Quero a Farah no time. E não é um pedido. Ok. Tem autoridade de execução. Todos vocês. Vamos repassar. Imagens comprovam que Hadir possui o restante do gás roubado quando fez contato direto com o executor mais brutal do Alcatala, o Assoguim. A vigilância detectou os veículos deles no Complexo das Montanhas Acros, onde acreditamos ser a fortaleza aqui. Alex e Farah aguardarão até segunda ordem, enquanto o Bravo 6 lhe der a força de ataque para localizar os químicos, encontrar Hadir e eliminá-lo. Se não fosse por mim, mas eu estou feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, Cap. Parabéns pelo trabalho bem executado. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinques vão ter que esperar. Hadir e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Norris, eu pedi pra você... Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. O comando atualizou a designação das forças de Farah. Tudo bem, mas em português isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Farah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. O quê? Ou eu vou te enforcar com ela. Kate, essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Do cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar pro Urzi que estão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. Por tudo. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. O que é ilegal. O que é ilegal? É ilegal. O que é ilegal? Rápido, até o barco ao viver atrás dos mortos dele. E a Lata Zerna? Tá, fora. Ele vai fazer vocês pagarem por isso. Ele que vai pagar. Estaremos prontos. Posso, pessoal, abrir o caminho para o norte. Podem acampar lá, é seguro. Obrigada. A revolução começa agora, irmão. A guerra começa agora, irmão. Até na guerra, boas escolhas. Juízo. Pra vocês, voarem dois. Vinte anos de guerra civil. Não tem nada de civil nisso. O Hadir é treinado. Planejado, sequestrado, não importa. Levou o gás pra Rússia. Ele fez isso com a ajuda da Alcatala. Ele tem as conexões e o pessoal... Tá, mas dá pra culpar ele? Extraoficialmente, não. Mas isso é maior que ele. Temos duas opções. Que? Avisar Moscou? Ou deixar a Rússia sentir o gosto do próprio Veneto? Muitos inocentes vão morrer. Nas mãos de um recurso do Oeste. Tá legal. Então vamos direto ao ponto. O que você sugere? Uma visita. Não autorizada? Sim. Quem que vai? Uns velhos amigos. E o sargento? Ele tá pronto. Consigo te levar. Depois disso é com você. Só usem armamento, Loka. Veja comigo. Ponto de controle. Muita gente. Por que tem diferença? Estrada bloqueada. Qual é o plano? Ir com tudo. E se não se mexerem? Então a caça vai pegar fogo. Três segundos. É tempo suficiente. Puta a merda, capitão. O Nicolás safou a gente. E se eles seguirem? Não vão. Chefe. O que a gente tá fazendo aqui? Limpando essa vacosa. Com mulheres e crianças? Ossos do ofício. Eles eram reféns. Quando você tira as luvas, sangue espica nas suas mãos, Kyle. É assim que funciona. E onde a gente traça a linha, senhor? Você traça a linha. Onde você precisa, sargento? No final do dia, alguém tem que fazer o inimigo temer o escuro. A gente se suja. E o mundo permanece limpo. Essa é a missão. Agora, se você tá duvidando, eu posso fazer isso sozinho. Não, senhor. Sem nenhuma dúvida. Ótimo. Agora vamos atrás do Hadir antes dele matar o Pákov. Capitão, por favor, diga os planos pra Phara. Conte tudo. Você vai ter a sua chance de contar pro mundo inteiro. Eu não ligo pro mundo. Eu fiz isso pela minha irmã. Base para 106. A aeronave aliada se aproximando do Sul em 180. Continua o observador. Tô piado. É a Laswell. O que ela tá fazendo aqui? Tem coisa aí. Pra análise. Fica com você. Sim, senhor. Que porra é essa? O portão de desligar. Vou me entregar aí. Pra quem? Rússia. Troca de prisioneiros? De um lado, sou. O que tá acontecendo, chefe? Espera aí. Não deixe isso ficar feio, Capitão. E dá um bom motivo. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Sim, senhor. A direção. A informação é... O que estiver planejando, eu posso ajudar. Se precisar, eu te contato. Na retaguarda, Capitão. Para! Vamos conversar. Eu sei como isso termina, Capitão. Não dessa vez. Eles deram o Hadir pros russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, Capitão. O Hadir achou o laboratório do Párkov no leste da Geórgia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. O Hadir é muito doido. Pois é, e quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, Capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui em casa. Bom, às vezes a melhor defesa... A melhor defesa... que o Párkov estiver lá... que a melhor defesa... Três segundos antes do impacto. Lin! O que aconteceu? O detonador já era. Já era. Eu vou até lá. E fazer o quê? Acender a fornalha. Não vai conseguir fugir a tempo. Eu sei o que eu tô fazendo. Fara, me escuta. Não, escuta você. Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra. Eu não cheguei tão longe pra voltar atrás. Não tô dizendo pra voltar atrás. Tô pedindo pra me dar a ordem. Não vou fazer isso. Comandante, por favor. Eu não sou sua comandante. Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barkov. Não pode fazer as duas coisas. Passei a minha vida seguindo ordens. Essa... É uma em que acredito. Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alex. É uma liderança, Fara. Dê a palavra. Vai. Sim, senhora. Boa sorte. Toca! O que é isso? O que é isso? É a sociedade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não precisa ser um pai. O que é isso? Desculpa. Nesse ponto de frente. Nem tanto. Ainda tá lá. Não vai ficar. O General Shepard pegou os arquivos que você pediu. O que é isso exatamente? Uma força-tarefa. Temos problemas demais. Eu resolvo eles. Financio ajuda, não fora da lei. Toma o seu chá, então. Sakhaev quer o trono do Barcov. Quase enterrei ele em Bribiath. Com o McMillan. Aquele era o pai. Esse é o filho, Victor. Família adorável. Eles são grandes fãs do Hadjir. Bom, isso explicaria por que ele ainda tá vivo. Vão libertar ele. Então me dê o que eu preciso. Quem é a sua equipe? Sargento Garrick. Kyle. Chamam ele de Guess. Ele nunca disse nada. John McDevish, S.A.S. Atirador, Demolições. Codinome Soap. Por quê? É confidencial. Aí tá ele. Simon Reilly. Não tem foto. Nunca. Agora o resto. É assunto sigiloso. Só com um acordo. E o nome dessa força-tarefa? Nossa guerra não é religiosa. Lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo. Somos Alcatala. Somos Alcatala. Somos assassinos. Então lutamos sem lamentar. Nós guerreamos sem compaixão. É a única forma de viver. e morrer como soldados. É. Echo 31 para a Charlie 2 encarregado. Encarregado. C.A. à vista. Acho que nossos rapazes são pontuais, Corrêma. Entendido, 3-1. Neutralizadores estão prontos para atacar. Permissão concedida. Coronel, temos um problema. Já era, Laswell. Já começou. Não até eu disser. Observador para 3-1, informe. Chefe de estação Laswell, mandando o tráfego. O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele. Mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para os que estão hoje. A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa? Coronel, Laswell. General, meus homens... Mãos, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão a solta. Suas digitais estão por todas as partes, Laswell. Resolva. General, a inteligência é o nosso melhor aliança. Já tentamos, inteligência. Me dê uma arma melhor. John. Laswell. Onde você está? Ocupado. Estou com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York... Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Conseguimos. Salvo ouvidas hoje, sargento. Não era para ter acontecido dessa maneira, senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados para que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Está na hora de fechar os punhos e lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso? Tenho alguma, senhor. Ah, Garry. Você está comigo? Alcatala assumiu a responsabilidade. Sob ordens do louco no ursiquistão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da força de libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Pus o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do capitão Press? Comandante Karim, sou o Alex. Eu estou ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se preparem. Há 48 horas, terroristas roubaram o carregamento de gás russo. Só Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do quê? De ir para a Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos que ir logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o capitão Press. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã está no comando. E o exército russo ainda está aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Os homens do General Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas para ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao Orsi Cristão, Alex. Me segue. Agora você está na minha casa, Alex. Eu montei um negócio em cima da base do Barkov. Para ficar de olho neles. Amigos perto. Inimigos mais ainda. Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do General Barkov. Limitando temporariamente a influência aérea russa no Zikistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrick. Graças às suas informações, localizamos a célula da Alcatala responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Zikistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. O sótão no QG do Alcatala era uma mina de uro. Parece que encontramos o Lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o Hospital Ramasa no Zikistão. Onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital. Enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. ECO-31 irá capturar o Lobo para interrogação sobre o gás russo roubado. Comandante, a Alcatala estava atirando no hospital. Está tudo quieto de novo. Mashi, mantenha a gente atualizado. Meus soldados confirmaram que o hospital está sob ataque. A Alcatala está usando civis como escudos humanos. Estão protegendo alguém. Ou algo. Quanto mais se descobre... Área limpa, irmã. O Hadir é o nosso melhor atirador. Pode confiar nele. E no meu pessoal. Os fuzileiros querem uma fatia. Eles vão liderar o ataque. Já disse que a gente ia ajudar. Está cumprindo sua palavra. Eu não faço isso para cumprir a minha palavra. Os invasores do meu país mandam a mínima para a vida humana. O gás mata tudo. Até a comida dos nossos jardins. Se você usa essa tática, é meu inimigo. Sem exceções? Nenhum. A Alcatala trouxe fama negativa para o meu povo. E pagamos caro pelos crimes deles. Quero ver o lobo sendo punido. Vou me certificar que você vai estar na embaixada para trocar com o Price. E você? Para onde vai quando isso terminar? Para onde me mandarem? Não tem escolha? Não é bem assim. Descansa. Amanhã vai ser um grande dia. E quanto a você e seu pessoal? Ficamos aqui até o amanhecer. Vou cobrir o canto aberto. Hoje é noite. Eles pagam com o sangue. 2-6, Echo está no terceiro convés para o B. Atenção, o ponto de entrada principal está liberado, mas a janela está fechando rápido. Entendido. Pouso em três minutos. 2-6 desligado. Três minutos. Em três minutos, meu pessoal vai ter entrado. Vão matar todos vocês. Eu escolhi te levar com vida. Mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira. Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro está lá fora. Eles vão queimar as cidades se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela. Aí. Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir, já. Três, um, para dois, seis tiros. Em movimento para proteger o Yavema. Terei contato. Eu vou botar com o açougueiro. Células terroristas na cidade vão esconder eles. Bravo vai passar de casa em casa até achar eles. E meu povo vai ajudar. Se eles tentarem escapar pelas montanhas, só tem um caminho. Tarik El Muth. A rodovia da morte. Os russos bombardearam ela durante a invasão, matando todo mundo que tentava fugir. Tem um vilarejo no cruzamento. Mandei o Hadir e os soldados dele para lá para preparar uma emboscada. O Alex e eu vamos nos juntar a eles e tomar posições de ataque em cima da estrada. Esperando. Pelo louco. Quis lutar sem regras. Agora ele quebrou todas. O Hadir foi para o norte. Foi levado por combatentes da Akea nas colinas. Por vontade própria ou à força? Não sabemos. Desculpa, Farah. Mas o seu irmão... É um terrorista. É um recurso americano. Que está nas mãos de terroristas ou com eles. A luta do Hadir não é a nossa. Ele poderia ter matado todo mundo quando roubou o gás, mas não fez isso. Como sabe disso? Eu estava lá, tentando impedi-lo. Por que não me contou? Pensamos que fosse Al-Katala. Não sabíamos que foi ele. Sabemos agora. Hoje à noite a gente vai atrás dele. Eu vou com você. Vai estar caçando o seu irmão. Ele não é meu irmão. Não é mais. O Barkov pedirá uma recompensa por ele. Ah, vamos achar ele primeiro, então. Mais uma complicação e vamos ter guerra com a Rússia. Então, sem complicar. Não é uma boa ideia, Farah. A gente se cuida por aqui. Não é bem isso o que significa. Aqui, sim. Quero a Farah no time. E não é um pedido. Ok. Tem autoridade de execução. Todos vocês. Vamos repassar. Imagens comprovam que Hadir possui o restante do gás roubado quando fez contato direto com o executor mais brutal do Al-Katala. O açougueiro. A vigilância detectou os veículos deles no complexo nas Montanhas Acros, onde acreditamos ser a fortaleza aqui. Alex e Farah aguardarão até segunda ordem, enquanto o Bravo 6 lhe der a força de ataque para localizar os químicos, encontrar Hadir e eliminá-lo. Se não fosse por mim, hein? Mas eu estou feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho bem executado. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinques vão ter que esperar. Hadir e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Norris, eu pedi para você... Para eles, Laswell. Ou eu direi. O comando atualizou a designação das forças de Farah. Tudo bem, mas... Em português, isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Farah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. O quê? Ou eu vou se enforcar com ela. Kate, essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Do cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar para o Urzi que estão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. Por tudo. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. O que que está fazendo é ilegal. Estaremos prontos. Nosso pessoal abriu o caminho para o norte. Podem acampar lá, é seguro. Obrigada. A revolução começa agora, irmã. A guerra começa agora, irmão. Até na guerra, boas escolhas. Juízo. Para vocês, no ar em dois. 20 anos de guerra civil. Não tem nada de civil nisso. O Hadir é treinado. Planejado, sequestrado, não importa. Levou o gás para a Rússia. Ele fez isso com a ajuda da Alcatala. Ele tem as conexões e o pessoal... Tá, mas dá para culpar ele. Extraoficialmente, não. Mas isso é maior que ele. Temos duas opções. Quer avisar Moscou? Ou deixar a Rússia sentir o gosto do próprio Veneto? Muitos inocentes vão morrer. Nas mãos de um recurso do oeste. Tá legal. Então vamos direto ao ponto. O que você sugere? Uma visita. Não autorizada? Sim. Quem que vai? Uns velhos amigos. E o sargento? Ele está pronto. Consigo te levar. Depois disso é com você. Só usem armamento, Luka. Veja comigo. Ei. Ponto de controle. Da gente. Por que tem diferença? Estrada bloqueada. Qual é o plano? Ir com tudo. E se não se mexerem? Então a caça vai pegar fogo. Três segundos. É tempo suficiente. Puta a merda, Capitão. O Nicolai safou a gente. E se eles seguirem? Não vão. Chefe. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui? Limpando essa vacosa. Com mulheres e crianças? Ossos do ofício. Eles eram reféns. Quando você tira as luvas, sangue espica nas suas mãos, Kyle. É assim que funciona. E onde a gente traça a linha, senhor? Você traça a linha onde você precisa, sargento. No final do dia, alguém tem que fazer o inimigo temer o Ixur. A gente se suja e o mundo permanece limpo. Essa é a missão. Agora, se você está duvidando, eu posso fazer isso sozinho. Não, senhor. Sem nenhuma dúvida. Ótimo. Agora vamos atrás do Hadir antes dele matar o Markov. Capitão, por favor, diga os planos para a Fara. Conte tudo. Você vai ter a sua chance de contar para o mundo inteiro. Eu não ligo para o mundo. Eu fiz isso pela minha irmã. Base para 106. A aeronave aliada se aproximando do Sul em 180. Continua o observador 1. Copiado. É a Laswell. O que ela está fazendo aqui? Tem coisa aí. Para análise. Fica com você. Sim, senhor. Que burra é essa? O portão de desligar. Vou me entregar aí. Para quem? Rússia. Troca de prisioneiros? De um lado, senhor. O que está acontecendo, chefe? Espera aí. Não deixe isso ficar feio, capitão. E dá um bom motivo. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Sim, senhor. A direção. A informação é... O que estiver planejando, eu posso ajudar. Se precisar, eu te contato. Na retaguarda, capitão. Para! Vamos conversar. Eu sei como isso termina, capitão. Não dessa vez. Eles deram o Hadir para os russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, capitão. O Hadir achou o laboratório do Barkov, no leste da Georgia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. O Hadir é muito doido. Pois é, e quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui em casa. Bom, às vezes a melhor defesa... Está tudo aqui. Planos, pessoal... Sei. Uma milícia sem relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão. E a culpa seria toda dos terroristas, não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Barkov estiver lá, ele é meu. Essa é uma operação secreta para destruir o laboratório de gás do Barkov. O Nikolai está lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Gary que vamos armar as bombas na tubulação. Farah e Alex, vocês vão receber um detonador do Nikolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas se verem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da LASO e vai cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas expostas lá do norte da ponte. Prepare o ataque. Três segundos antes do impacto. Toma. Lin! O que aconteceu? O detonador já era. Já era. Eu vou até lá. E fazer o quê? Acender a fornalha. Não vai conseguir fugir a tempo. Eu sei o que eu estou fazendo. Farah, me escuta. Não, escuta você. Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra. Eu não cheguei tão longe pra voltar atrás. Não tô dizendo pra voltar atrás. Tô pedindo pra me dar a ordem. Não vou fazer isso. Comandante, por favor. Eu não sou sua comandante. Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barkov. Não pode fazer as duas coisas. Passei a minha vida seguindo ordens. Essa é uma em que acredito. Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alex. É uma liternata, Farah. Dê a palavra. Vai. Sim, senhora. Boa sorte. Chá? Sim, já que eu não tenho um pai tigelado. A Rússia renegou o Barkov. Oh, não tiveram muita escolha, né? Ele tá morto. Resolveu boa parte desse problema. Nem tanto. Ainda tá lá. Não vai ficar. O general Shepard pegou os arquivos que você pediu. O que é isso, exatamente? Uma força-tarefa. Temos problemas demais. Eu resolvo eles. Financio ajuda, não foras da lei. Toma o seu chá, então. Sakhaev, que era o trono do Barkov. Quase enterrei ele em Pripyat, com o McMillan. Aquele era o pai. Esse é o filho, Victor. Família adorável. Eles são grandes fãs do Hadjir. Bom, isso explicaria por que ele ainda tá vivo. Vão libertar ele. Então me dê o que eu preciso. Quem é a sua equipe? Sargento Garrick. Caio? Chamam ele de Guess. Ele nunca disse nada. John McDevish, S.A.S. Atirador, Demolições. Continua me soube. Por quê? É confidencial. Aí tá ele. Simon Riley. Não tem foto. Nunca. Agora o resto. É assunto sigiloso. Só com um acordo. E o nome dessa força-tarefa? Um, quatro.